Boa tarde, passei aqui pra vocês. Galera, tá no vídeo de boa. Galera, consegui aí a metade do dinheiro da moto, tô muito feliz. Não tenho que... não tenho palavra pra falar pra vocês. Quanto a... é... Tipo assim, apurei 7 mil reais. Aí, entre o YouTube e entre o Instagram. Entendeu? Muita gente me ajudou no Instagram, muita gente me ajudou no YouTube. Galera, só tenho que agradecer a cada um de vocês. Apurei 7 mil reais. Ainda ficou falta que tá 4.333 reais. Foi esse valorzinho que ficou faltando. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço muito que vocês ajudaram. Só tenho que... como é que se diz? Agradecer a cada um de vocês. Quem compartilhou, quem me ajudou. Com cada centavinho, Deus vai dar muito em dobro a vocês. Porque eu nunca imaginei que vocês iriam me ajudar nesse tanto não. Entendeu? E eu, com graça a Deus, só tenho que agradecer. Fiquei feliz. Passei o dinheiro já pro canal Reforma aqui, que é o Clébio. Não tô com dinheiro mais. Porque uns vai dizer, ah, João, você é muito... Tem gente que chama de vagabundo e tudo mais. Mas não tem problema, não. Quanto mais vem crítica pra mim, quanto mais eu fico forte pra eu poder trabalhar e fazer vídeo. Tá bom? Já passei tempo pro canal Reforma aqui, que chama o Menino Clébio. Entendeu? Já passei pra ele. Se vocês quiserem confirmar pra ele, pode confirmar. Eu já passei tempo pra ele. Ficou faltando 4 mil. 4.333 reais. Foi uma coisa assim. Eu não tô lembrando direito o valorzinho. O minúsculo ficou faltando. Mas só tenho que agradecer a cada um de vocês. Galera, eu nunca imaginava que ia chegar esse fim, né? Tipo assim, ah, pra conseguir comprar a moto, tá quase quitada. Mas só tenho que agradecer a cada um de vocês, de coração mesmo. Que não vou citar o nome de cada um, porque é muita gente. Mas de coração agradeço a cada um de vocês, tá bom? E muito obrigado mesmo. Só tenho que pedir forças a Deus, seguir com a mim, trabalhar. E no dia que eu receber meu dinheiro do YouTube, galera, ou a carta, eu sempre vou ajudar as pessoas também, entendeu? As caridades. Não vou ajudar por frente e cama, não. Vou ajudar por trás. Tipo assim, eu conheço o Clébio, o canal Reforma aqui. Ele sempre ajuda as pessoas por trás. Eu vou ajudar também, entendeu? Todo mês eu vou tirar um valorzinho pra ajudar o próximo. Porque vocês me ajudaram e foi de bom coração. Eu vou querer ajudar o próximo também, de bom coração. Tá bom? E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu, negão. É grande, né, Lopim? É. Lopim tá começando a andar de novo. Bora lá andar? Tô com 33 anos. Ah. Comecei a andar de novo hoje. E aí, tá vendo? E virou menino, agora voltou homem de novo. Virou menino. Hum. Daqui um dia eu sou homem. Depois vamos mandar pro pessoal ver que você tá andando? Bora, pia? Bora, pega lá. Aí. Aí. Só pra um lá. Vai direitinho. Devagarzinho, daquele jeito. Vai. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Como é que eu volto? Bota a mão aqui. Pega direito aqui. Virei menino de novo. Aí. Mas é bom. Tá aprendendo a andar. Mas se Deus quiser. Devagarzinho, ó galera, andando sozinho, ó. Tá vendo aí? Se Deus quiser, daqui um dia, eu sou outro. Vai ser outro? Nessa porra. E dia com ignorância? É. Por quê? Porque nunca me suceder um negócio desse comigo. Aí agora, mas é bom que agora tá um homem de ferro. Aí, tá vendo? Gato cortou o cabelo dele, ó. Gato tá aqui, ó. O cabelo negro dele agora. É. Corta, tá no tesouro, vem cortadinho. Baiba feita. Foi. Né? Quem foi que fez? Não foi gato? Foi. Ontem de noite. Ontem de noite? Foi. E foi? Foi. Aí. Galera aí, Otano. É, se inscreve lá. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like, né Lopim? Pra nós. Pra nós. Fazer mais vídeo, né? É. O pessoal tava perguntando pro tu. Quando tava fazendo vídeo com tu. O quê? O pessoal tava perguntando quando tava fazendo vídeo com tu. Pois é. Vamos conversar de novo. Eu sou ignorante, diga. Eu sou ignorante mesmo. Não precisa saber isso aí. Entendeu? Vai, tu vai na frente e eu vou atrás. Aí dentro. E eu não tenho que ir atrás pra charantumar tu não cair, pô. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Pô. Né? É. Tá vendo aí? Nem tá mandando mais, galera. Pra direita. Tá andando. Aí, ó. Deixa eu andar, meu Deus. Se não já tá andando? Aí. Vamos andar, Jazinho? Deixa o bicho já me gostar do bichinho, olha. Aí, vai andando pra deixar os pés mais. Né? É. Andando devagarzinho, chupando em buro. E eu atrás aqui devagarzinho, olhando. Tá vendo? Se cair, você cai nos meus braços. Bora. De novo. Aí, ó. Pra quem tava na cama deitado, hoje tá andando. É. Que vale a fé, né? Graças a Deus. Né? É. Aí. Vamos fazer aqui nos dois. Fazer a cruva. Bora. Pra cá. Devagarzinho a cruva. Devagarzinho. Assim, ó. Assim, ó. Aí. Aí vem pra cá de novo, ó. Aí, vai. Pota o pé. Dá outro passinho. Vai. Aí. Agora vamos fazer a cruva. Voltando. Aí. Mas o bichinho tá sabido. Sabido. Sabido uma porra. Não tá sabido, não. Já tá fazendo até a cruva só. Ei, Lopim. Oi. Qual é a palavra de recuperação que tu vai dizer pro pessoal que tá assim, que nem tu? Me ajude, meu pessoal. Não, dizer assim. Palavra de recuperação. Pessoal, se ter força, né? Ter força na perna. Ter vontade. Ter vontade de andar. É. Ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Me ajude, meu Deus. Aí. Já tá andando? Tá bom todo. Aí. Que, galera? Nós vamos andar atrás dele aqui. Essa moda ele não cair. Às vezes ele cai pra trás, mas segura. Mas pra ele andar aí, tá bom. É bem. Começou hoje. Comecei hoje, agora. Que chegou ontem o andar jázinho dele. Depois que ele acostuma a pessoa, pode sair de trás dele, né, Lopim? É. Mas dá certo acabar atrás de tu? Ai, Zé, tomei. Oxi. Oxi, eu acabo atrás de tu. Aí. Devagar. Aí, ele lá ganhou. O chão vai abrir buraco. Bora. Se vir buraco, não tem nada não. É cimento. Mas que bicho de noratinho? Se abrir buraco, tem muito cimento pra passar pra buraco aqui que eu furar. E tem? É. É, não tem mesmo cimento. Ele tá bonito. Tá todo bonitinho. Menino. Vai arrumar noidinha logo logo. Né, Lopim? Que porra de doido. Você é uma porra. Você é novo, rapaz. Socação de minha saúde. Nessas carcaças não. Vixe, homem. Tá chamando as negra de carcaça. Tu é doido, homem. Tá vendo? Tá andando. Tô vendo. É bom que o pé agora vai desinchar. Tudo, tá tudo normalzinho. Só que um dia você tá andando é carreira aí dentro. Corre no pé de urbode. De novo. Deus arude, meu Deus. A gente não já tá andando? Deus arude. Né? É. Vamos tomar fuguinho aqui. Vai tomar fuga, né? É. Né? É. Pois é isso aí, galera. Eu vou deixar aqui pra vocês. Recuperaçãozinha do Lopim. Deixa o like de vocês. Se inscreve no nosso canal, galera. Né, Lopim? É. E logo, logo que Deus quiser. Tá dando tudo certo aí. Tá dando certo. Vai ir pra cá e dê tchau pro pessoal. Aqui, ó. Deus te ajude, meu Deus. Deus te ajude. Tá doidinho porque ele já tá andando. Tá alegre. Igual passarinho beijo. Valeu.